Me disseram que ela foi e sacou o outro Não buscam o preto pela cidade a rodar Nem me ensina igual a dona da noite Seremo alto e pulmão sem parar Meu Deus do céu, diga que isso é mentira Fico legal, desgraça por favor Daí a pouco eu resolvi o buscão E os dois juntos me passando e eu vou ver Fusca o preto, você é peito de aço Fez o meu peito em peito azul Também atende o azar Fusca o preto, com o seu louco vazio Meu casero é tão único Você é meu coronavão Aça, amor! Aô, que é bom! E aí, que é a minha missão! Aô! 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 Quando a lua é lua eu posso, sem água, 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 sem água. Tem uma menina linda, que é uma coisinha rica, meu coração vira brasa, quando ela passa, vem casa, vai buscar água, fica. Eu me senti no meio do mundo, isso é bom. O que eu posso ir? Avisa do Eduardo. O onde? Eu não posso ir. Hoje eu não posso ir. Hoje eu não posso ir. Agora eu me fico só brincando aqui, hoje eu não posso ir. Obrigado.